É, meus amigos, olha de Murphy Diesel, o que pode dar errado, dá errado, né? Olha quem me quebrou bem na viagem. Barra de torção. Sorte que eu achei aqui um lugar pra comprar uma e eu trouxe ferramenta. Sempre andando com ferramenta e dá pra trocar, não é tão complicado. Vamos lá, né? Então aqui pra trocar, vou tirar a roda. Tem que tirar aqui onde ela é presa na balança. Depois vai ter que dar uma batida lá, ó, pra tirar lá do suporte. O pedaço que ficou e depois coloca outro no lugar. Aí, pessoal. Barra montada. Agora é seguir viagem. Pessoal, barra de torção montada tá no lugar. É, hoje eu nem ia fazer vídeo pra vocês. Já não são mais antigos, né? Eu tava em viagem, nem ia sair vídeo. Mas aí aconteceu isso. Na verdade, aconteceu ontem à noite, à tardinha. A barra quebrou, eu cheguei em casa com ela abaixo. E agora eu já saí cedo hoje, comprei uma outra, um desmanche. Foi cara, paguei mil e quinhentos reais na peça. E aí tem seu lado, a sorte. A gente pode dizer um lado ruim, um lado melhor. O melhor lado foi que eu consegui de uma X-Terra muito preservada. E é difícil achar uma barra dessa até em desmanche, porque vendem bastante. Não é raro quebrar. Principalmente se você fizer um ajuste maior de altura. E eu comprei, eu consegui ver o carro que ela tava, né? Que é um carro muito preservado. O carro vem só de uma colisão traseira. E o desmanche sabe o quanto que essas peças são procuradas, né? E sabe o valor delas. E não tem desconto, teve nada. Porque sabe, se eu não comprar hoje, amanhã aparece outro comprando. Então foi mil e quinhentos aí, o cartão. E... Ah, por que você não comprou uma paralela? Paralela eu ia pagar seiscentos, setecentos aí. Mas tem experiência de amigos que duraram. Tem experiência de amigos que quebram dois meses, três meses, tá? Realmente o aço pra fazer uma peça dessa é um aço. Tem que ser bem trabalhado, tá? Não tem muito o que fazer aí. Melhor do que uma dessas, só se fosse uma original ou uma daquelas americanas reforçada. Que agora tá uma... Grande peça daquela. Nem tem disponível no Brasil assim. Eu podia comprar no Mercado Livre mais barato? Podia. Mas aí eu tô em viagem. Posso ficar esperando, tá? Preciso de uma solução. E a solução é nem preço, né? O preço é pagar mais. Qualquer solução tem preço. Se você quer alguma coisa pra agora, também tem que pagar um pouco mais. E na internet eu também correria o risco de pegar uma peça que eu não sei a procedência aí do carro. Lá eu sei que é um carro legalizado, né? Um carro que eu comprei, um carro que veio de seguradora. Eu vi o carro. O carro não bateu por baixo. Não houve uma colisão traseira. Inclusive foi uma colisão... Sua maçã praticamente a mala e o para-choque ali atrás. Só que tem que lembrar que essas peças não vendem mais. Então a seguradora não consegue consertar. E tem que ser a comparsa original. Nem tem paralelas com a peça. Nem pode botar usado. Então, acontece que os... A PT, né? Foram um carro. Um carro bem preservado. Não tem feito pintura no original. Parece um preço de terra branca. Linda. Se o Donald estiver acompanhando aí, triste ter perdido um carro desse, né? Um carro muito bom mesmo. E aí veio pra mim essa peça. Mas tem que pagar um pouco mais caro. A do Corneio também. Se a gente comprar na internet. A gente não sabe o procedente. A gente não sabe como foi aquela peça que eu paro ali. E um outro problema. Essas peças tem um lado. Como é que eu vou garantir que o cara me vendeu o lado certo? E aí... Ali não. Ali eu vim tirando. Nem que tava pro lado certo. Meio quebrou o lado direito. Já tá montada. Eu não tenho que ter duas horas pra desmontar. O que demora mais é você fazer o... Tirar um pedaço quebrado. Porque a minha tava bem presa lá. Nunca tinha saído do lugar. E agora eu coloquei. Tá ok. Acho que só uma chave de soquete ali pra tirar. Sempre ando lá na mala com um joguinho de chave. Uma chave de pouco. Faltou fazer o ajuste fino. Mas pra fazer tem que estar no chão bem lisinho. Aí eu faço em casa. Não tem problema isso. O ajuste fino eu faço depois. Bem pessoal. Era isso. Entrevistas acontecem. Mas quando tudo acaba bem. Valeu, né? Grande abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu.